Fala turma, tudo certinho? Uma triste notícia para alguns beneficiários, mas eu preciso trazer de forma emergencial esse comunicado, muito importante. Então pare tudo o que você está fazendo, volte a sua atenção para esse informativo. Não vale somente para os unipessoais, sabemos que os unipessoais é um dos maiores focos do governo para uma fiscalização, mas essa informação é para todos os beneficiários, unipessoal ou não, principalmente outra coisa, você que está ativo ou inativo, você que está cancelado, bloqueado ou está recebendo normalmente, todos vocês precisam ter esse alerta, porque a qualquer momento vocês podem voltar a receber. A gente já explicou aqui sobre os recebimentos, que já vai começar já no próximo mês, então vem comigo que eu vou te explicar agora. Bom, galera, olha só, a gente recebeu aqui uma nota de alguns municípios que já começou a ter as fiscalizações, como por exemplo, a primeira sempre foi Picos, então Picos está disparado aí, está no Pico mesmo. Então sempre a notícia que a gente traz aqui vem primeiro sobre Picos. Picos já tem 115 famílias até a data de hoje que teve o benefício bloqueado e excluído do cadastro único devido ao CPF. Bom, deixa eu explicar para vocês aqui como está funcionando essa fiscalização do CPF, para que você tenha essa atenção. A fiscalização não é somente na Receita Federal, a melhor, é na Receita Federal, mas com regularidade. Por exemplo, você abriu a Receita e lá está mostrando que está tudo ok, está regular, não tem nada de anormal. Ou se estiver irregular, você tem que ir rapidamente, eu vou colocar o vídeo aqui abaixo, você vai lá e regulariza através do computador, através do celular mesmo, sem precisar sair de casa. O problema é que tem muita gente que está com as informações incorretas. E o que é que eles estão fazendo? Eles pegam a Receita Federal, o seu CPF e compartilham a informação com o cadastro único e aí cruzam essas informações. E aí vamos dar um exemplo, a gente falou isso há poucos dias, nossa escrita aqui, Cleusa. O nome dela é Cleusa, mas no cadastro único o funcionário do Crais fez uma digitalização errada. E esse erro aí foi do Crais. Não tem como ser de outra pessoa. E ela mostrou pra gente aqui, está Creusa. E por esse motivo, ela estava super preocupada, aflita e conseguiu regularizar a situação dela, trocou o nome. Foi no Crais e falou, ó, o erro foi de vocês, no CPF está um nome e aqui está outro. Ou em qualquer outra repartição do governo. As informações, quando se encontram, estão sendo cruzadas de forma incorreta. E aí chega lá e está com o nome errado, está com o nome do pai errado, o nome da mãe errada, né? Então assim, tem, é casada, agora não é mais casada. Ou casou e não incluiu o nome de casada. Então o Estado Civil é solteiro, não é mais solteiro, tem que ser casado. Então aí vai buscar essas informações e cruza. Então já em Picos e em outros municípios do Brasil, já começou essa fiscalização. A gente imaginava que começaria no dia 2, mas a gente também falou, ó, pode acontecer antes. Porque o governo, ele lança a nota e no momento que ele lança a nota, imediatamente, ele já vem cá e já executa o a fazer. Então, vocês precisam ter bastante atenção. Não é somente na regulação do seu CPF. Ó, o CPF está regulado, vou ficar tranquilo. Não, você tem que ficar tranquilo. Mas, abra agora, vai lá na Receita Federal, coloca seus dados, vê seu nome como está escrito lá e depois vai no Cadastro Único. Vê se tem alguma coisa de anormal, porque esse cruzamento de informação pode trazer um problema. Então o fato de estar regular é um passo, claro. E não tem nada a ver com o nome sujo. Ah, estou com o nome sujo, Silvio, será que vou ter problema? Estou com o nome sujo na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil. Não tem nada a ver. O que a gente está falando é questão cadastral. E você precisa ter atenção, tá? Então, Picos é uma das cidades que sempre quando começa, tudo começa lá, né? Não sei por que, motivo, mas em Picos já tem a notícia que a gente recebeu é de 115 famílias que já tiveram a suspensão. Entre elas, bloqueados e cancelados, tá? Então, tem outros municípios do estado da Bahia também que já está fazendo a limpa. Bahia, São Paulo, só. Até agora o que a gente tem é esse. Não temos números ainda porque está finalizando. Mas assim que tiver, a gente vai trazer pra você. Mas isso não vai parar, tá? Outra coisa também. Você abriu a Receita Federal agora, o seu CPF está regular agora. Daqui a cinco minutos pode estar irregular. Então, estejam sempre atentos, observando. Você que está cancelado, você que está bloqueado. Você fala assim, mas por mim, eu estou com o nome... Já estou cancelado, já estou bloqueado. Não, gente. Mas você tem chance de voltar. E, às vezes, o que está impedindo você de voltar pode ser um desses motivos. Mas você vai receber uma notícia ou você tem que buscar essa notícia através do chat, do portal do Ministério do Desenvolvimento. Eles informaram, através de uma nota que a gente trouxe pra vocês aqui também, que eles vão mandar mensagem por CPF, pelo WhatsApp, perdão. Pelo WhatsApp, eles vão mandar uma nota. Mas, caso não mande, caso você não esteja mais com esse celular, deram pra entender? Então, vai ser com o celular que está cadastrado no Cadastro Único. Eles vão mandar e emitir uma nota. Mas você precisa, ainda assim, correr atrás e observar se está tudo ok. Caso não esteja, tenta regularizar. Vou deixar o link e será feito através do próprio site da Receita Federal. Eu espero ter te ajudado, aberto seus olhos, um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e valeu.